Tive a opção de escolher esta formação do Cercaresso Filho, lembrando o falecido do meu pai, porque ele era saradeiro de formação, então me marcava nas suas obras, eu queria ser um profissional nesta área, não foi fácil, mas estive lá formandos e formadores que sempre me dava moral. A dificuldade já tinha não era de pegar alcalde, era medo de chamas ao soldar, eu tinha medo de queimar, apesar de tínhamos equipamento de proteção, falo de luvas, óculos, próprias botas e o próprio uniforme para a nossa proteção pessoal. Mas depois de habituar, por tempo eu fui lá, dedicando-me, acabei fazendo aqui algumas obras com as minhas próprias mãos. Já na prática, saí do centro e já consegui fazer a bregarafa, mesinhas do centro, estantes e agora aproximo aqui onde estamos, é um jovem residente do meu bairro. Então, eu aproximei depois da minha formação e queria passar aqui, ter algumas aulas e fazer alguns trabalhos com ele. Fiquei muito surpreendido quando eu soube que ele está fazendo um curso de seragelaria, e algo que me inspirou bastante, muito, muito mesmo, porque aqui na zona não tinha outras pessoas que estão a fazer esse trabalho, mas que passaram pela formação. Após a gente me fala do centro e lá, eu também achei a necessidade de aproximar lá para ver os cursos que têm e fui ver que eu podia aumentar o conhecimento que tenho fazendo soldadura. essa parceria com o governo, essas organizações, é bem-vindo. Agradeceram-me a vocês, como eu vou continuar mesmo, me empenharam, passaram aqui a ensaiar, fazer algumas obras, trouxeram as minhas ideias. O meu objetivo é um dia ter uma oficina própria para fazer trabalho de empreendedorismo. para fazer trabalho de empreendedorismo.